Está no ar mais um programa para inspirar você. Cada convidado, uma história, sonhos, desafios, lições de vida, aprendizagens. Então fica aí. Está no ar o Educação. Meu convidado é o historiador, escritor, professor titular da UERJ em Literatura Comparada, integrante da Academia Carioca de Letras, João César Castro. Muito bem-vindo, João, ao programa. Muito obrigado, Daniela. É um prazer conversar com você e com os que nos assistem. Agora, você teve uma infância muito rica. Sua mãe fazia clubes de leitura em casa? Isso foi uma experiência incrível. A minha mãe talvez tenha sido a pessoa mais inteligente que eu conheci em toda a minha vida. Ela não tinha instrução formal. Ela terminou, por questões financeiras da família dela, não concluiu o ginásio. Mas era uma pessoa inteligentíssima. E ela fazia algo que marcou muito a vida de todos os filhos. Nas férias, nós conhecemos todos os museus do Rio de Janeiro. Íamos a vários lugares interessantes, mas, sobretudo, ela fazia algo, que era mais ou menos assim. Depois do almoço, nós todos íamos para o quarto, eu e três irmãs. Depois surgiu o quinto irmão, que é o João Henrique. Mas, nessa época, éramos eu, Denise, Carla e Marcia, que eram meus cadinhos. E minha mãe lia uma história. Lia, interpretava. Quando ela terminava, ela nos perguntava assim, Carla, o que você achou da história? E você, Marcia? E você, João? E, para nós, então, a ideia de que a leitura era algo prazeroso, coletivo e que se interpretava, é algo que eu tenho comigo desde os sete, oito anos de idade. E, na minha família, toda família tem esses episódios marcantes. Um dos episódios mais engraçados da nossa infância, que foi uma infância muito feliz, foi com minha irmã, que hoje é médica, chamada Denise. Denise, porque a minha mãe leu a história e disse, então, Denise, o que você achou da história? E a minha irmã não conseguia dizer nada, ela apenas dizia assim, eu acho, eu acho, eu acho, 20 vezes. E nós todos caímos numa gargalhada, assim, incontrolável. Ainda hoje, Daniela, olha, eu tenho 57 anos, 50 anos se passaram. Ainda hoje, esse episódio de leitura é um dos episódios mais deliciosos que eu e as minhas irmãs lembramos da nossa infância. Então, eu odeio muito a minha mãe. Imagina, mas o que aconteceu com ela? Depois ela soube, ela entendeu? Olha, recentemente, todos os irmãos juntos, agora também com o João Henrique, os cinco irmãos juntos, nós perguntamos para ela, falei, Denise, o que aconteceu? Você só dizia, eu acho, eu acho, eu acho. Ela finalmente esclareceu. É que ela não estava prestando atenção. E, enquanto minha mãe li, ela estava pensando em outra coisa. Não, comigo já aconteceu uma coisa mais velha no cinema com uma amiga, isso tem anos, claro, até pelo nome do filme você vai saber, que é o Cavaleiro Sem Cabeça. E eu tinha lido a respeito da história e a gente sentou para assistir o filme e ela falou assim, mas como é que é a história? Aí eu falei, eu não lembrava do que eu tinha lido, eu fui puxar e não lembrava. Falei assim, a história de um cara aí que perde a cabeça. Sei lá, claro, né, Daniela? A história do Cavaleiro Sem Cabeça. Mas são umas histórias assim que a gente pega e ficam com a gente o resto da vida. É, é. E como foi importante para você? Eu acho que toda essa preparação que você teve, essa busca da sua mãe, acabaram influenciando muito na escolha da sua profissão. Ah, Daniela, totalmente. Tem duas coisas que me acompanham desde essa época e eu devo ter dedicado a essas duas coisas a maior parte da minha vida, que é ir a museus e ler. E essas duas atividades, ir a museu e ler, para mim tem um sinônimo, que é amor, que é minha mãe. Então são atividades que para mim, é como o ar que eu respiro. Qualquer lugar que eu vou, eu pergunto, qual é o museu que tem na cidade? Eu vou lá visitar o museu. E isso estimulou uma coisa muito bacana, que também é uma experiência que eu demorei a entender, que foi absolutamente decisiva para tudo que eu faço. Então, sete, oito anos, isso aconteceu. Aos oito anos de idade, eu decidi comprar o meu primeiro livro. Ou seja, não o livro que a minha mãe escolhia para ler, mas eu decidi comprar. E perto da nossa casa, imagina, eu tenho 57 anos, e só aos oito anos tem 49 anos. O Rio de Janeiro era outra cidade. Havia perto de onde nós morávamos um armazém de secos e molhados, do seu Manuel. E havia uma gôndola com livros, que eram livros da edição de ouro. Os jovens hoje não saberão, mas no passado as edições de ouro tinham preços fixos. E o preço era um animal que estava na lombada. Então o mais barato era o macaco, o mais caro era o leão, e havia uma série de animais intermediados. Eu levei minhas economias, minhas moedinhas, e eu só podia comprar o livro mais barato, que era o macaco. E o leão, para mim, era impossível. Então eu escolhi o livro. Comecei a ver na gôndola... Esse negócio de macaco e leão? É assim, é que na edição de ouro, na minha época de jovem, ou seja, Daniela, há 50 anos atrás, as edições de ouro tinham preço fixo. E o preço, o código do preço, era a imagem de um animal na lombada do livro. Ah, o código! Tá. Então o macaco correspondia, se fosse hoje, sei lá, 8 reais, o leão seria 20, alguma coisa assim. Eu só podia comprar o macaco. Tirei as moedas, contei, escolhi um livro na gôndola e levei para o balcão. Aí o seu mané olhou o livro e falou assim para mim, nossa, esse livro você não pode levar. E por que esse mané, o dinheiro está aqui? Você não vai entender nada. Eu já era timoso, mesmo com 8 anos, decidi levar o livro para casa. Levei, Daniela. Que livro era esse, gente? Vou dizer daqui a pouquinho. Levei o livro para casa. Ah, o suspense, adoro. Um ótimo contador de história. Levei o livro para casa. E me aconteceu uma experiência que, ainda hoje, é o que, de fato, realmente me interessa na vida. Porque eu abri o livro, não havia nenhuma dificuldade. Era um português moderno. As palavras eu conhecia. A estrutura verbal, embora com 8 anos de idade eu não pudesse formular dessa forma, mas a estrutura verbal era sujeito, verbo e predicado. Nós estamos aqui agora conversando. Não havia dificuldade. Não parecia um romance do século passado. Poderia ter sido escrito ontem. Poderia ter sido escrito amanhã. Me aconteceu uma experiência incrível. Eu entendia tudo o que eu lia, mas eu não compreendia nada do romance. E eu cheguei ao final do romance absolutamente perplexo. Porque eu não havia frase que eu não houvesse entendido, não havia palavras muito difíceis. Mas, ao mesmo tempo, quando eu terminei o romance, eu olhei para aqui e disse, mas eu não sei exatamente o que eu li. Você não vai acreditar, né, Daniela? Mas acredite. O romance que eu escolhi, sem saber o que era o romance, ou quem era o autor, foi Dom Casburgo, de Machado de Assis. E sabe que, olha, eu estou toda arrepiada. Eu estava pensando nisso. Eu falei assim, mas não era tão... É realmente uma criança de oito anos. É complicado entender aquela trama. Eu não entendia tudo o que eu estava lendo. Não havia, eu não precisava parar a leitura, porque a palavra era desconhecida, porque a estrutura sintática era muito complexa. Ao mesmo tempo, tudo me escapava. Daniela, eu confesso para você, ainda hoje, no trabalho que eu faço, nos livros que eu escrevo, nas peças que eu assisto, nas novelas, porque, sem preconceito, nas séries de televisão, nos filmes, nas óperas, nas quadros, nos romances, na poesia que eu leio, o que realmente me interessa é o momento em que eu recupero essa sensação do menino de oito anos, em que eu entendo tudo, mas eu não compreendo nada. Quando alguma coisa me escapa... Mas você sabe que o Dom Casburgo, quer dizer, você sabe, óbvio, ele já foi em teses, né? Várias teses, sabe que a Capitú traiu ou não o Bentinho, essa é uma história... Imagina para um menino de oito anos, se a gente lê e não sabe, muitos estudadores leem em Ficomum, tem várias teses a respeito de Capitú. Isso. E você sabe, Daniela, que o mais genial é que, no fundo, em Memórias Póstolas de Brás Cubas, o narrador cita um verso de um poeta chamado Wordsworth. E o verso diz assim, que a criança é pai do homem, The Child is Father of the Man. Isso para o Machado é fundamental. Na minha experiência de vida, era totalmente machadiana, porque o leitor que eu sou hoje é o filho do pai que foi aquele menino. Em última instância, o bonito mesmo de Dom Casburgo é o seguinte, o gênio do Machado, quando escreveu Dom Casburgo, é que o Machado inventou uma forma literária que transfere para o leitor o sentimento do homem ou da mulher ciumento. O que é isso, Daniela? Você concorda comigo que o ciumento é aquele que não sabe? Que não sabe? Que não sabe. É, ele não sabe. Ele desconfia. Não sabe. Ele acha que existe alguma coisa que não sabe. Mas o ciumento radicalmente não pode saber. Porque se você sabe, se você sabe, você deixa de ser ciumenta. É a coisa da tradição. Já não tem nem mais ciúme. Aí a sua categoria é outra. Deixa de ser ciumento. Então, quando você termina Dom Casburgo, você não sabe se Capitul traiu ou não. Porque é sempre ele que narra. É isso. É isso. Então, olha o gênio do Machado. O Machado inventa uma forma literária que o leitor, ao terminar o livro, está na mesma situação do homem ciumento, isto é, do narrador. Assim como o Bento Sanchago não sabe que por isso não pode se não fabular fantasia de adultério, o leitor também não sabe se Capitul traiu ou não. Por isso, não pode se não fabular hipóteses. É genial, não é? É genial. É genial. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Você teve essa experiência toda enriquecedora? A gente já falou aqui uma educação várias vezes da importância de ter livros bem acessíveis em casa para a criança tocar, manusear. Essa experiência toda que a sua mãe se preocupou e te dar. Mas muita gente não teve essa experiência. As pessoas, às vezes, até por uma forma de clichê, falam ah, não sei o que, parece um museu, parece coisa de museu num lado meio pejorativo. Eu queria que você me dissesse enquanto educador, como é que a gente pode recuperar isso? Como é que a gente pode transformar as experiências? Eu já ouvi algumas ideias, eu quero ouvir as suas. Como é que a gente pode transformar essas experiências para quem não teve esse hábito, essa riqueza na infância e gostaria de ter, mas fala assim, ah, eu chego lá, não entendo nada, eu não gosto, é chato, ler um livro é chato. Eu queria que você me falasse um pouquinho disso. ao longo aí da tua trajetória, você já deve ter entendido alguns mecanismos que podem ser utilizados nesse sentido. Ah, essa pergunta é muito boa, Daniela, obrigado. É fundamental. E você usou uma palavra que para mim é uma palavra-chave, que é experiência. Eu acho que é muito importante, porque se você, se nós pensarmos no que ocorreu comigo, com as minhas irmãs e com a minha mãe, que de fato foi uma pessoa absolutamente maravilhosa, a minha mãe propiciou para os seus filhos uma experiência com a arte e com a leitura. A minha mãe nunca ensinou, ela nunca nos disse assim, vamos agora ao museu, porque neste museu nós veremos ABC. Vamos ler essa história, porque nesta história haverá a moral um, dois, três. Era uma experiência prazerosa de conhecimento, de aprendizagem. Então, me parece que nós precisamos deslocar o foco da literatura. Se nós entendermos literatura como algo solene, clássico, que afasta o jovem, nós temos que nos concentrar na experiência literária. Eu estou bastante convencido, Daniela, que não existe vida que não seja pautada por experiências literárias. Mas, o que é uma experiência literária? Veja, imaginemos que terminamos essa entrevista e alguém pergunta pra você, como foi a conversa com o professor João? Eu acho que é muito difícil que você responda com um conceito. É muito difícil que você diga assim, fenomenólogos, fenomenólogicamente foi interessante porque... Seria uma resposta muito estranha. O mais usual é que você conte uma história, você narra um fato. Narrar, narrarmos, narrar o outro é uma experiência profundamente humana que todos nós possuímos. A literatura, em última instância, é isto. A literatura foi um discurso inventado para que nós pensássemos sobre nós mesmos. Eu faço muitos trabalhos de mesmo forma... Você fala disso, eu lembro da mitologia, né? Mitologia. Isso. Isso. Olha, vou dar um exemplo pra você. Um exemplo literário. Vamos lá. O conto mais curto da literatura ocidental, que é de um guatemalteco chamado Augusto Monterroso. O conto diz assim, eu vou dizer pra ser espanhol, mas todo mundo vai entender o conto assim. Quando despertou, o dinossauro todavia estava aí. É que maravilha. Eu tenho microcontos. Ah, olha só, Daniela. Então, eu acho que é uma boa forma pra começar. Então, traduzindo pra todos. Quando acordou, o dinossauro ainda estava ali. Quer dizer, aqui, nessas palavras, tudo depende do adverbo, o ainda. Porque você sonhar que tem um dinossauro no seu quarto, não tem nada de mais. Mas, Daniela, se quando você acordar e o dinossauro continuar olhando pra você, é melhor você se preocupar. Então, tem aquela do Hemingway, que é sapatinho, vendem-se sapatinhos de bebê, vendem-se sapatinhos de bebê nunca usados. E aí você fica, nunca usados, mas o que? O bebê morreu, a pessoa desistiu de ter filho, nunca usados. Ou é ainda um bebezinho tão recém-nascido que ainda não teve tempo de usar. É, e aí, de repente, ganhou um monte de sapato e está vendendo aqueles. Então, eu acho que dá pra recuperar a experiência literária. Bom, grande setor veredos, como começa? Olha só. No nada, tiros que o senhor ouviu não são briga de homem, não, Deus esteja. pode ser um aluno de 10 anos de idade, pode ser de 15 anos de idade. Se você mostrar que no nada, ou seja, no nada, esqueça, no nada, tiros que o senhor ouviu não são de briga de homem, não, Deus esteja. Você consegue mostrar pro aluno que quando o romance Grande Sertão Veredas começa, o personagem narrador, que é o protagonista, o Rio Mauro, ele na verdade responde a alguma pergunta para o interlocutor que não está nomeado. No nada, tiros que o senhor ouviu. Então, você entende que quem que o que aconteceu foi o seguinte, está lá o doutor da cidade, nós, e o Rio Baldo, esse sertanejo, e escutam-se tiros. Nós que somos da cidade, não temos prática nenhuma, nos assustamos. Olhamos pro Rio Baldo e perguntamos o que aconteceu, o que foi isso? O Rio Baldo, com enorme desprezo, tanto pelo nosso desconhecimento, quanto pela nossa covardia, o que o Rio Baldo diz, não é nada, tiros que o senhor ouviu, não são briga de homem, não, Deus esteja. Então, percebe, Daniela, você começa a mostrar para as pessoas, o que nós chamamos de experiência literária, é um olhar atento à palavra, mas esse olhar atento à palavra, de formas diversas, ele nos constitui. Então, a experiência literária, ela pode ser, eu creio que ela pode ser, simplesmente, reacendida. Nenhum de nós vive sem experiência literária. Nós podemos não ter consciência, mas nenhum de nós, de verdade, passa 24 horas do dia sem ter uma experiência literária sequer. Agora, você estava falando do começo, do primeiro livro, Dom Casmus, você me lembrou muito uma entrevista que eu fiz com o Ziraldo e ele fala, ele me falou, Daniela, livro não tem faixa etária, livro não tem idade, você pode pegar, sei lá, ele deu um exemplo, eu vou dar aqui, Os Miseráveis e ler para uma criança. O que você acha disso, baseado nessa experiência que você teve e na tua experiência de professor? Eu só pude ter essa experiência, prazerosa, mais incerta com o Dom Casmus, porque antes, sem que minha mãe fizesse isso de forma deliberada, eu tive um autêntico curso de experiência literária com minha mãe. Então, isso foi muito importante. Caso contrário, a experiência poderia ter tido outro caráter, poderia não ter retornado, não ter me interessado por literatura. A minha impressão, é só a intuição, Daniela, é que nós precisaríamos, nas séries iniciais, estimular a experiência literária, mais do que ensinar literatura, mais do que ensinar conceitos, demais, porque você começa gostando do negócio, e depois você fala assim, tá, agora que eu gosto, deixa eu estudar, aprofundar nisso que eu gosto. É isso, é isso. E tem um ponto muito importante, Daniela, que me preocupa bastante, sobre o que eu já escrevi, é que a escola precisa modernizar-se e mudar de maneira profunda. Pelo seguinte, veja, uma criança hoje, eu tenho filho de 4 anos, não sei se você tem filho, mas o meu filho de 4 anos, ou os colegas dele, de 4, de 5 anos, eles têm hoje uma habilidade mental e manual, um todo tipo de aparelho eletrônico, que eu, aos 57 anos, com milhares de livros na minha casa, muitos dos quais lidos, eu não tenho. Eu tenho certeza que daqui a alguns anos, se o meu computador tiver um problema, o meu filho rindo, os dedos consertam sozinhos. Porque no caso das crianças, os dedos são inteligentes. Por isso o universo também, por isso o universo também é digital, digital vem do latim, que dedo. Então, eu tenho a impressão que cada vez mais, nas escolas, nós devemos nos centrar, não exclusivamente na transmissão de conteúdo, mas em fomentar uma experiência que, por exemplo, eu, que passei a minha vida inteira lendo, eu sou capaz de transmitir para um jovem de 10 anos ou para um aluno de doutorado de 30, a força da experiência literária, porque essa experiência me constituiu. Essa experiência que eu tenho por mais de 50 anos, não existe nenhum aplicativo, nenhum programa de internet que possa substituir. Essa experiência, ela é transmissível apenas no contato entre pessoas. Então, me parece que a escola erra quando ainda segue insistindo em conteúdo. Hoje, Daniela, uma criança de 10 anos de idade, interessada e inteligente, em duas horas de pesquisa no Google, bem feita, terá uma quantidade de informações sobre qualquer tema que na minha geração exige meses de dedicação. A gente tem que pensar na vida. Para educar, a gente tem que pensar na vida. Então, por exemplo, aquela velha história das aulas de matemática que você aprende aquelas fórmulas e não sabe para que você vai usar, de onde surgiu aquilo, aquilo caiu, de onde, quem foi que inventou esse raio dessas fórmulas. É isso que você pensa quando você é mais novo. Então, tem que fazer sentido. Eu acho que é disso que você está falando. Tem que fazer sentido, tem que ter interesse, tem que ter mais do que você enfiar um monte de coisas que o cara nem sabe de onde veio, de onde caiu aquilo. Por que eu tenho que estar aqui sentado, com toda a criatividade que eu tenho, porque criança é muito criativa, com todo mundo que eu quero ver, com toda essa leveza, porque a gente, querendo ou não, adulto, ele tem o peso da responsabilidade. a criança não tem. Então, assim, aquele momento mais a gente faz o quê? Encaixota. É estranho mesmo. É assim. E aí, eu queria, voltando aqui para as histórias, porque eu adoro histórias, qual foi a personagem de todos esses livros que você leu? Ou então, se for muito difícil para você, dos últimos livros que você leu, que marcou você, que te ensinou alguma coisa? Você falou assim, nossa, essa experiência, porque a gente se identifica. É por meio da identificação que as coisas acontecem, que o interesse acontece, que a gente sente mais na história. Então, assim, uma personagem que você tenha se identificado muito, que tenha te passado uma lição, assim, que você falou, caramba, porque às vezes a gente acha que só aprende na vida real, mas a gente aprende muito também lendo ficção, enfim, a gente chora por dores que a gente não sabe que estavam dentro da gente. A gente chora pela, achando que está chorando pela personagem e está chorando por coisas nossas. Enfim, conta para mim, qual a personagem que te marcou aí nos últimos tempos? Olha que interessante, Daniela, quando eu tinha, por volta de 15, 16 anos, eu tive que tomar uma decisão muito difícil. Eu sempre fui, eu sempre gostei muito de estudar e sempre fui assim o melhor aluno, não da sala, do colégio. então minha família tinha grande esperança, eles me viam como um futuro juiz, alguma coisa assim. Mas, muito jovem, eu, aos 7, 8 anos, aprendi a jogar xadrez. E, abandonei o jogo e voltei a jogar aos 12, 13 anos, porque, veja, assistindo a uma série de televisão, perdidos no espaço, havia, ah não, desculpe, terra de gigantes, que os jovens não saberão, mas era uma série em que humanos iam para uma terra de gigantes e estavam sempre em desvantagem e todos os programas eram como eles faziam para sobreviver. Houve um programa especial em que a família inteira se salvou porque o menino desafiou um gigante para jogar xadrez e venceu. Eu fiquei impressionatíssimo com aquilo, recuperei o tabuleiro, as peças e voltei a jogar. E aos 12, 13 anos. Comecei, então, eu me interessava realmente pelo jogo e comecei a participar de campeonato, ganhei alguns campeonatos, fiquei muito entusiasmado. Aos 15, 16 anos, eu tinha tomado uma decisão, eu já ia entrar jovem na universidade, mas eu não queria realmente estudar na universidade, não queria jogar xadrez, eu queria tentar ser jogador de xadrez. Tanto que eu não sou em xadrista, isso não é muito correto, é que colocaram lá no Wikipedia, está tudo bem. Então, aos 15, 16 anos, eu tinha essa decisão dificilíssima para tomar. a decisão só se tornou possível depois de muita angústia, depois de uma leitura muito apaixonada de Madame Bovary, do Flaubert. Ah, maravilhoso. porque na minha leitura de um menino de 15, 16 anos, muito angustiado. Nossa, você leu Madame Bovary com 15 anos? Isso, nessa época. Então, muito angustiado, porque tinha que tomar essa decisão, e era uma decisão que contrariava a família inteira, a decisão parecia uma loucura. Então, eu li Madame Bovary, e eu lembro de noites insônias lendo Madame Bovary e na minha intuição de menino, o que realmente importava de Madame Bovary é que, na verdade, a Emma Bovary era uma mulher que tinha um sonho e que decidiu não desistir deste sonho em qualquer circunstância. E, sobretudo, ela decidiu que, para ela, ela não teria uma vida medíocre, uma vida absolutamente previsível, absolutamente mediana. Ela queria mais, ela queria sonhar. O sonho dela era ir a Paris. As formas de alcançar o sonho eram as mais variadas possíveis. A primeira delas, ela tentou estimular o marido, o Charles, que era um médico absolutamente medíocre, a se tornar um nome importante. Porque, se ele fosse um médico reconhecido, certamente, ele iria para Paris e ela não seguiria. E o lustro do nome dele se tornaria Emma Bovary um nome, de fato, importante. Mas, tudo fracassa, porque o Charles é tão medíocre que ele, na cidadezinha, na cidadezinha, ele importa John Willer, ele é menos importante que o Boticário, que era o Messier Homé. E ela tem, então, todos conhecem a história, ela tem dois amantes, ela faz de tudo para chegar a Paris, no final, descoberta com uma dívida enorme desse suicídio. E sempre há essa interpretação de que o suicídio dela tem um caráter moral. E, para aquele menino de 15, 16 anos que eu fui, não. Aquela era a maior prova de amor à vida. Se ela não pudesse, se ela não pudesse viver a vida que ela desejava, se ela não pudesse lutar pelos seus sonhos, então, para que viver de maneira medíocre numa cidadezinha fictícia, minúscula, chamada Yonville, chegando a Ruan, onde ela chega, uma cidade grande, mas pequena, em relação a Paris, sem jamais almejar Paris. Então... Eu queria falar o impacto que isso trouxe na sua vida, que você vai fazer um link, eu já estou entendendo com a questão do xadrez. Mas olha como é interessante, eu li há muitos anos Madame Bovary, e eu não lembrava dessa questão de Paris. O que eu lembrava, o que eu lembro é de uma mulher que realmente casada com um médico medíocre, que queria mais, e que se preocupava, eu lembro dela comprando assim, cortinas, ela começa a se preocupar muito com a casa, e aí tudo dela, e aí ela gasta muito dinheiro com isso, e é assim, é uma loucura, e aí até realmente ela cometeu suicídio. Mas você vê cada leitura, e você também, o professor já deve ter lido mais de uma vez. Não, não, não. Não, não. Não, não. As leituras são... Não, não. Li várias vezes depois ensinando, mas as leituras são individuais e são muito interessantes, não há uma leitura única e nenhuma circunstância. Mas a conclusão que eu cheguei, Daniela, é que eu tinha que comunicar à minha família que eu não ia ingressar na universidade e que eu ia jogar xadrez. Foi um escândalo. Eu só voltei para a universidade aos 21 anos de idade. E aí eu acho que eu... Foram quantos anos? Só voltei para a universidade aos 21 anos de idade. Foi dos 17... Foi de que... Dos 16 aos 21 eu só joguei xadrez na vida. Mas aí me aconteceu algo... E não é xadrista. Não, vou lhe explicar por quê. E aí me aconteceu algo que eu também demorei a entender, mas que definiu o professor e o escritor que eu sou hoje. Seguinte, eu tinha talento. Aos 18 anos eu fui campeão adulto no Rio de Janeiro, tricampeão juvenil e campeão de xadrez rápido. Deixa eu só dar uma pausa aqui que eu quero fazer uma pergunta para você e você ingressar nessa nova história. Você leu Madame Bovary, você se apaixonou, você se identificou muito com aquela mulher que tinha um sonho e aí você resolveu partir para o teu sonho de jogar xadrez e jogou por tantos anos. Arrependimentos? Ah, boa pergunta, Daniela. Boa pergunta. Até poucos anos atrás eu me arrependia muito. porque eu dizia, eu pensava comigo, eu dizia, eu perdi cinco anos da minha vida. Poderia ter entrado na universidade aos 17, só fui entrar aos 21. Me sentia velho. Dizia, eu perdi muitos anos. Só recentemente eu entendi que isso é um erro. E na verdade, porque então, eu tinha talento, aprendia rápido e o xadrez para mim era mais ou menos como continuar lendo livros com a minha mãe, porque o que me interessava era compreender a posição. eu calculava, era uma paixão. E eu então, aos 18 anos, eu era tricampeão do Rio de Janeiro categoria juvenil, fui vice-campeão brasileiro de juvenil, me tornei mestre nacional, era campeão do estado do Rio de Janeiro adulto também e fui campeão do estado do Rio de Janeiro em xadrez rápido, quando tive três títulos no mesmo ano. Então, eu achava que eu era assim, eu dizia, eu pensava, com 18 anos, você é muito bobo, então eu pensava, realmente eu estou... Eu preciso te fazer uma última pergunta, porque a gente, eu vi agora o tempo, João, é uma delícia conversar com você, eu vi agora o tempo, a gente já estourou o tempo. Então, só finaliza essa primeira história para mim, é porque ele se sentia, você se sentia culpado, arrependido, e depois, até bem pouco tempo, e aí, você deu estalo. Qual foi o estalo? Eu compreendi que a razão pela qual eu não me tornei em xadrista é porque eu confiei no meu talento, eu não estudei o suficiente, eu não me preparei de maneira adequada, eu confiei demais no meu talento, e isso mudou a minha vida a tal ponto que a partir do momento que eu ingressei na universidade a 21 anos de idade, ainda até hoje, eu tenho 57 anos, já sou um senhor de idade, quer dizer, eu faço 57 anos semana que vem. Daniela, eu mantenho a ética do estudante de primeiro ano, eu me prometi que eu nunca mais vou cometer o erro que eu cometi no xadrez, porque não basta ter talento, o mais importante do que talento é trabalhar duro, é ter determinação, é saber que você precisa conhecer a tradição da literatura ou do jogo de xadrez, é saber que você precisa preparar bem as suas falas ou as aberturas do jogo de xadrez, então o fato de eu ter fracassado no xadrez foi fundamental porque me ensinou a lição mais importante e é uma lição que eu reencontrei na obra de Machado de Osses. O grande autor, o verdadeiro escritor, o artista que realmente faz diferença é aquele que luta contra o próprio talento, porque o talento é uma facilidade, é um dom, o talento permite, o talento permite. E aí, às vezes, a gente acaba se acomodando no talento, como eu vou mais lá na frente, sem fazer muito esforço, então está tranquilo, eu dou conta. E aí, uma coisa inevitável acontece, a pessoa que tem muito talento, mas que não se dedica a aprimorar o talento, termina se repetindo. Isso aconteceu comigo no xadrez. Como eu não aprimorei o meu talento, eu comecei a repetir as mesmas aberturas e os mesmos modelos de jogo que eu seguia. Olha, João, vou te falar uma coisa, conversar, eu vou ter que gravar mais uns cinco programas com você. Porque é muita coisa bacana que se traz, é muito ensinamento, são muitas lições de vida, é muita história, muito legal conversar com você. Ah, que bom, fico feliz, Daniela. Super obrigada pela entrevista, vamos conversar mais vezes, quero saber mais histórias suas, que bacana isso. Muito obrigado. São as lições que você passou aqui, super importantes, essa questão do talento, a frase que você falou é lutar contra o seu talento. É fundamental. Isso é um que eu tinha ouvido, é muito interessante. Muito obrigada. Muito obrigado, Daniela. Para você, me espera aí que eu já volto. E para você que está em casa, um beijo enorme, muito obrigado por estar com a gente até agora, espero que você tenha se inspirado, porque na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não cola. Saúde, saúde e até lá. Música 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 Música